Alexandre Colim, ele tá lá na nossa redação agora às 5h pro meio-dia, já já ele vem pro estúdio com o Spot Record Interior, mas vamos usar e abusar dessa capacidade de nos informar do Colimzão. Colim, a saidinha foi diferente lá em Botucatu? Era só viatura, viu Rodrigo? Saindo ali da delegacia, mas por uma razão, aliás uma razão interessante. Importante que até o mundo do crime saiba que a polícia hoje, tanto a militar quanto a civil, ela tem condições tecnológicas de investigar. O sistema de inteligência da PM também tem. Evidentemente uma situação como essa, Rodrigo, não passa mais como passava antes. E aí foi exatamente isso que aconteceu e explico. A polícia recebeu no primeiro momento um anúncio. Tinha arma, um monte de arma, munição sendo vendida. E aí evidentemente todo um aparato teve que ser montado. Você tá vendo ali a saidinha a que se referiu ainda há pouco o Rodrigo Moterani. Saidinha pra cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão. Você tá vendo a polícia civil acompanhada da polícia militar. E aí, Rodrigo, esse bonde que você tá vendo, esse bonde das autoridades, deu tiro certeiro. Chegou nesses endereços, evidentemente, que por uma série de razões os endereços não foram revelados. Mas aí ó o que os policiais, tanto civis quanto militares, encontraram. A partir desse anúncio, a polícia tem condições sim de mergulhar naqueles pontos mais profundos da deep web, não exatamente da internet. E lá, os policiais todos que você tá vendo ali, Rodrigo, aprenderam muita coisa. Tinha pistola, tinha munição de tudo quanto é tipo. Munição de 380, munição de 38, tinha até ó, você tá vendo ali? Isso parece ser o que? Um capuz? Uma pistola que tava até no estojo. Olha que coisa, uma glock. Essa é bacana, hein, Rodrigo? Munição de 380, munição de 9mm, munição de .40, .45, e aí era um paiol. Ou seja, Rodrigo, os policiais civis e militares conseguiram detectar, a partir de um anúncio que tava na internet da venda de armas e também de munições, eles conseguiram chegar até esses endereços. Num paiol. Tinha ali pistola, tinha munição, munição de 12 também, ó. E aí 2.400 reais em dinheiro, porque também se tratava de uma biqueira. Você tá vendo ali, ao lado das munições e da pistola também, uma quantidade significativa de entorpecentes, muitos deles prontos pra venda. O homem responsável por tudo isso, Rodrigo Monterani, foi tirado de circulação.